Fute control Não larga jogo, caraca, ela dovei na hora, mano Ai, não larga jogo Caraca, mano Quanto foi? O outro tá aí embaixo, aí, tá de... Tá de máscara, morreu, morreu Dá o bom, dá o... Derrubei lá, finalizado, não tá ali Tem mais que não levante ele, não Mano, os caras estavam literalmente escondidos Correu Os caras estavam literalmente um tocado no cantinho da... Morreu Nossa, mano Lagou bem na hora Mas bem na hora Bem na hora que eu treinei com dois caras, lagou, mano Não sei como é que eu não morri, mano E aí E aí